Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão, boa tarde deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, os deputados que estão aqui adentrando a nossa Assembleia, deputada Mônica Francisco, deputado enfermeira Regiane online, deputado Samuel Malafaia, deputado Marcelo Gapelereiro, subtenente Bernardo, aquele olhar 44, sub, isso. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, minha querida, deputado Samuel Malafaia, estamos juntos e misturados, estamos sim, juntos e misturados, deputado Valdeque Carneiro, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, está reaberta a sessão, anuncio sessão ordinária dia 14 de setembro de 2022, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 6178 de 2022, de autoridade do deputado Max Lemos, que fica assegurado direito das mulheres terem acompanhante uma pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de saúde, de segurança pública, assuntos de polícia, de servidores públicos, de trabalho, legislação social, seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, projeto de lei 6178 de 2022, de autoria dos deputados Bebeto e Max Lemos, que fica assegurado o direito das mulheres de terem acompanhante uma pessoa de sua livre escolha nas consultas e exames em geral nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O parecer, senhora Presidente, é pela constitucionalidade com emendas, emenda modificativa aos artigos primeiro, segundo e terceiro. É o parecer, senhora Presidente, constitucionalidade com três emendas modificativas. Obrigada. Não estou conseguindo ver qual a categoria, porque aqui está cheio de pessoas. Deve ser do projeto, deputado Rodrigo Amorim. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Saudação aqui da presidência. Para emitir parecer pela defesa do direito das mulheres, deputada enfermeira Rejane. Presidenta, você está me escutando? Sim, ouço bem. Ouço bem. Tá bom. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, mais uma vez, conduzindo esse plenário e conduzindo nesse processo que a gente está votando uma lei tão importante para nós mulheres aqui no Rio de Janeiro. Parabenizar também o autor e dizer que para nós é sempre muito difícil a gente conseguir avançar nas nossas legislações. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher colocou algumas emendas para aprimorar o projeto. Então, o nosso parecer é favorável com as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Obrigada, deputada enfermeira Rejane. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Flávio Serafim. Parecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidenta. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, no mérito, o projeto é bastante positivo. Então, sou favorável no mérito, senhora presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado a discussão. A presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 238-A, de 2019, de autoria do deputado Chico Machado, que dispõe sobre o atendimento prioritário dos advogados e as advogadas, no desempenho de suas funções, junto às unidades judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer das comissões. A emenda às deplenárias das comissões de Constituição e Justiça, contrária de trabalho de legislação social e Seguridade Social, contrário. Relator, deputado Marcos Lemos e Dionísio Lins. Ficam prejudicadas as emendas de plenário, com todos os pareceres contrários. Em votação, redação do vencido, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei nº 5029-A de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que extintui os Centros de Terapia Familiar e ou Conjunta para Tratamento de Doenças Psicosomáticas de Mães e Filhos na Rede Pública Estadual de Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Certamente, essas emendas serão para aprimoração num projeto tão importante e necessário. Anuncio, em votação e primeira discussão, sujeito à disposição específica de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno. Gente, uma questão de ordem. Seria possível inverter a pauta? Porque é PEC. Na verdade, a gente vai... A gente pode até deixar para o final para ver se tem coro. Se o plenário, assim, concordar. Todos concordam? Não, é difícil o coro, mas, como a Marta propôs, vamos votar as matérias ordinárias, salvar a pauta ordinária? Vamos seguir. As duas PECs, a gente deixa... As três PECs. Autoria... Esse aqui também é PEC? É. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1211 de 22, de autoria do deputado doutor Deodalto, que concede a medalha de Tiradentes, seu respectivo diploma, ao doutor Alexandre Castro do Amaral, diretor-geral do Hospital Federal dos Servidores do Estado, HFSE. Apareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 1212 de 22, de autoria do deputado Fábio Silva, que concede medalha Tiradentes, ao respectivo diploma, ao pastor Pedro Luiz Barreto, Livisquizuque. Apareceres da comissão de normas internas e proposições internas favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 1263 de 22, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que concede a medalha Tiradentes, ao respectivo diploma, ao senhor Heitor Dália, redator publicitário. Apareceres das comissões de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, indicação legislativa número 593 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a escolha de nova lotação de policiais militares, em virtude de falecimento de um dos cônjuges e da outras providências. Apareceres das comissões de indicação legislativa favorável, coemendas. Relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa, as emendas, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a redação final. Questão de ordem, deputada Mônica Francisco. Tia Ju, eu fui ali jogar um papelzinho no lixo, só solicitar o registro do voto contrário da bancada do PSOL, no 12, 11 de 22, o sétimo da pauta, e o 12, 12 de 22, o oitavo da pauta. Abstenção da bancada do PSOL. Abstenção não, voto contrário. Voto contrário. Obrigada. Registrado. Voto contrário também do deputado Valdeck e Cadeiro nos dois projetos. Nos dois. Apenas no 12, 12, voto contrário do deputado Valdeck. Bancada do PSB. Abstenção da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo nos dois projetos. Abstenção da deputada Marta Rocha e do deputado Luiz Paulo nos dois projetos. PSD. B. Mudou de partida, eu fico confusa. PSB de bola. Bola. Tia Ju. PSD ou Luiz Paulo. Deputada Infermeira Rejane. Deputada Infermeira Rejane. Abstenção também. Abstenção também. Do PCdoB. Do PCdoB. No 12, 12, no 12, 11. Registrado. PSB também voto contrário nos dois. PSB vota contrário nos dois projetos. 12, 11, 12, 12. Registrado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo conhecido primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei número 1367 de 2019, de autoridade do deputado Franciane Mota, que institui normas obrigatórias de segurança coletiva nas instalações hospitalares e clínicas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. dependendo de parecer das comissões de Constituição de Justiça, de Saúde, Defesa Civil, de Orçamento, Finanças e Calização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição de Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de lei 1367 de 2019, institui normas obrigatórias de segurança coletiva nas instalações hospitalares e clínicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Autora, deputada Franciane Mota. Meu parecer é pela constitucionalidade com sete emendas. Emenda modificativa que altera a emenda. Emenda modificativa 2, que altera o artigo 1º. Emenda modificativa número 3, que altera o artigo 2º. Emenda modificativa número 4, que altera o inciso 5º do artigo 2º. Emenda modificativa 5, que altera o artigo 4º. Emenda modificativa 6, que suprime o artigo 5º do projeto de lei. Emenda modificativa 7, que modifica o artigo 6º. Assim posto, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Favorável com as emendas da CCJ. Pela comissão de defesa civil, subtenente Bernardo. Subtenente. Favorável. Obrigada. Pela comissão de orçamento, finanças, casalização financeira e controle. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, matéria trata de segurança de hospitais e clínicas. Razão pela qual, no mérito, meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 16 emendas e retorno às comissões. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, e até peço a atenção da deputada enfermeira Rejane, que preside a comissão de direitos da Muguer. Eu tive a oportunidade de escrever, inclusive, para o nosso presidente André Cicigiano, o tema que é trazido no próximo projeto, do deputado Daniel Lebregon, é um tema muito sensível, que está sendo examinado não só pelo CNJ, há uma tramitação de um projeto de lei no Senado, o Conselho Nacional de Saúde tem uma manifestação contrária, nós recebemos várias manifestações, então eu queria pedir a vossa excelência que se nós pudéssemos retirar de pauta e a comissão dos direitos da mulher com a comissão dos direitos da criança faria uma audiência pública após as eleições, porque estamos impedidos de fazer audiência pública, para que pudéssemos debater todas essas questões com a profundidade que o caso merece. Deputada Marta Rocha, a presidência pode retirar de ofício, sim, a presidência defere o pedido de vossa excelência, a temática realmente requer um amplo debate, nós já havíamos feito audiências públicas, enquanto presidente da comissão de assuntos da criança e do adolescente no mandato passado, não se esgotou os debates, por conta de diversos pontos muito sensíveis da lei, então ele pode ser retirado de ofício, e aí fica no compromisso aqui, registrado em plenário, a abertura de uma audiência pública, acredito que uma só não dará, porque a gente já vem debatendo esse tema, nós temos temas aí polêmicos, sensíveis, não digo polêmicos, são sensíveis, eu e o deputado Valdeck tratamos de um tema da regulamentação das ILPIs, que nós realizamos sete audiências públicas, até chegar num texto que contemplasse as necessidades, uma lei robusta, que pudesse estar ali, de fato, atendendo as necessidades, então, acata o pedido de vossa excelência, não sei se a deputada enfermeira Rejane, eu acho que pediu para falar, Rejane, eu acho que pediu para falar, por favor. Pois não, deputada. Pois não, deputada. Só queria, Tia Ju, antes de falar, pedir para o, não sei se é assessor, que desativam aqui o nosso som, a gente, desrespeita a gente, a sensibilidade para a gente pedir o direito de fala, depois de desativar a gente fala, Tia Ju, Tia Ju, quero dizer que essa questão, que a deputada Marta Rocha, trouxe, para a questão de tirar de palco, hoje e ontem, todas as, mulheres, eu acredito, aqui da LERJ, e também de fora, fora, é solicitar, solicitar alguma coisa, que fosse, em relação a essa, pedindo, a sensibilidade, do autor do projeto, para que tirasse de palco, e nós, da Comissão de Mulheres, nos reunimos, eu me reuni também com a deputada Mônica, para a gente saber qual a estratégia que a gente ia fazer, para tirar esse projeto de palco, não tem uma possibilidade, de um plenário vazio, do jeito que está, autoritados, que nem online participam, é colocar, colocar um projeto de lei, dessa natureza, dessa natureza, para ser debatida, no processo, dessa forma, em pleno processo eleitoral, Então, nós, da Comissão de Mulheres, também já fiz várias audiências públicas, Jesus, sobre a questão da alienação, não é fácil esse debate, existiam, acreditados federais, que eram, a força dessa questão, em detrás das mulheres, as mulheres, as mulheres passam, porém, um problema, muito profundo, não é difícil discutir, alienação parental, e a gente, no meio da rua, para chamar a atenção, das autoridades, sobre essa questão, é de mulheres, que perderam a guarda, de seus filhos, porque, é, 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 é muito, muito complexo, é muito complexo, muito complexo, realmente, está ruim, está ruim, então nós pedimos, a transmissão dela está ruim, a transmissão dela está ruim, oi? Pode continuar, deputado de fevereiro. dia 2 de outubro, pode fazer, pode continuar, tá, para a gente, para a gente, para a gente fazer essa, essa audiência pública, chamando, inclusive, está do dado, Daniel Librelon, que é, né, nem, nem, nem noção, do quanto que é complicada, essa questão da alienação parental, então, pedir, para que as mulheres, sim, sim, né, existem livros, escritos, escritos sobre isso, né, então, é, é, no que diz respeito, a comissão de mulheres, a gente está totalmente favorável, ao projeto, a proposta, né, apresentada aqui, que é a gente fazer, reediências públicas, que pode nem, pode nem ser uma só, para que a gente, um pouco, de um pouco mais, que de respeito, e muito, mulheres, obrigada, tia Júlio. Obrigada, deputada enfermeira Regiane, já, já, já deferi, a retirada, é, de ofício, do projeto 2866, de 20, que trata da questão da alienação parental, deputada Mônica, não, é bem rapidinho, é só fazer uma menção, também agradecer a vossa excelência, ontem nós conversávamos, e eu também cheguei a mencionar com a deputada Marta Rocha, o número, há já uma grande mobilização coletiva em relação a esse tema, com certeza, muitos deputados e deputadas já devem ter recebido mensagem, nos seus e-mails oficiais, cerca de 200 mães organizadas aqui no estado do Rio de Janeiro querendo essa audiência pública. Então, só para deixar aqui essa menção, agradecer também a vossa excelência, que foi secretária, né, de assistência social e sabe o quanto o impacto de um projeto como esse para muitas famílias vai produzir situações bem complicadas, é um impacto negativo, inclusive, muitas experiências. vossa excelência tomou conhecimento, como comentou comigo, então, violações, abusos de criança por parte dos pais, então, é um tema com muitas camadas, com muitas questões, que requer diversas comissões aqui, em conjunto com essa coletiva de mães, né, de técnicos e autoridades também, para nos ajudarem a elaborar mais sobre o tema, que é um tema delicado, é um tema complexo, com muitas camadas, e que não dá para ser votado realmente numa sessão com sete deputados e deputadas presentes aqui, e outros de forma remota, com muitas dificuldades, como a deputada enfermeira Rejane, né, com dificuldade de transmissão, com oscilação, então, seria muito imprudente da nossa parte fazer prosperar um projeto como esse nessa conjuntura. Então, só agradecer também a condução de vossa excelência. Obrigada, deputada. Anuncio projeto de lei número 6023, de 22, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados do concurso público para movimento de cargo investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2005, pendentes de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública, de assuntos de polícia e de orçamento, de fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de lei 6023, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados em concurso público para provimento de cargo de investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2005. Senhora Presidente, precedentes nessa casa demonstram que projetos desse teor são possíveis e justos. Já aprovamos outros com o mesmo critério e que deu certo até na convocação daqueles que estavam habilitados. Assim posto, o parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Deputado Atia Ju, parecer da Comissão de Servidores ao projeto de lei 6023, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso público para o provimento de cargo de investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2005. O parecer é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública de Assuntos de Polícia, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Saudar aqueles que estão na galeria. E elogiar aqui a iniciativa do deputado Rodrigo Amorim. E com muita alegria, eu quero dar o meu parecer favorável e dizer que espero... Espero ser convidada para essa posse muito em breve e poder dizer sejam bem-vindos à Polícia Civil. Obrigada. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Caisação Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito projeto é justíssimo, o parecer é favorável. Como os pareceres emitidos em discussão? Não havendo que... Vai discutir o deputado Valdeque Carneiro para discutir. Deputado Tia Ju, eu queria fazer uma questão de ordem, enquanto o deputado Valdeque Carneiro sobe. A gente está com o quórum baixo hoje aqui no plenário, não vai ter condições de aprovar as emendas constitucionais. Então, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência que retirasse de pauta a emenda constitucional número 73-2022 de nossa autoria, para que a gente possa trazê-la de volta ao plenário quando a gente tenha um quórum mais qualificado. Lamento que a gente não consiga votar hoje, é um tema importante para muitos servidores da segurança pública, mas não adianta a gente forçar, sem ter quórum, colocar em votação para cair mais uma vez. Sim, importantíssima, ainda mais se tratando de mulheres que estão sendo severamente prejudicadas por uma falha, mas o mais sensato a fazer, a presidência acata o pedido de Vossa Excelência e retira de pauta a PEC 73-22. Obrigado. Deputado Valdeque Carneiro, para discutir o projeto 60-23. Deputada Tia Ju, eu quero fazer uma discussão muito breve, mas não queria deixar de usar a tribuna, em primeiro lugar, para cumprimentar vocês, homens e mulheres, aprovados em concurso público para investigador da Polícia Civil, no ano de 2005. E falo aqui, deputado Tia Ju, menos na condição de deputado, e mais na condição de servidor público. Eu sou servidor público concursado, professor da Universidade Federal Fluminense, sei muito bem o que significa o esforço de cada uma e de cada um de vocês para se preparar para prestar um concurso público, o que significa celebrar a aprovação num certame desse, no concurso, e, ao mesmo tempo, o que significa a frustração de não ser convocado para tomar posse e exercer o cargo que vocês conquistaram por mérito. Ninguém empurrou, ninguém ofereceu vantagem, ninguém favoreceu, foi o mérito de cada uma e de cada uma que trouxe vocês até essa vitória. Agora, é preciso que essa vitória seja consolidada com a convocação e a posse de quem foi aprovado no concurso. Por isso... Por isso concluo dizendo que, por um lado, vocês fizeram juiz e fazem juiz, e, por outro lado, o Estado precisa de vocês. Nós precisamos ampliar o efetivo da Polícia Civil, precisamos ampliar o efetivo de servidores públicos, de servidoras públicas em várias áreas do Estado. O Estado é importante, as políticas públicas são importantes, a garantia de direitos só se dá com a prestação de serviços públicos, inclusive de serviços públicos, na área da segurança. Por isso, faço aqui essa discussão, esperando que a aprovação desse projeto hoje, em primeira discussão, se repita na segunda discussão e que possa fazer a boa pressão, a necessária pressão, para que o Poder Executivo, no prazo que a lei faculta, a partir da eleição, possa convocar os aprovados para que possam trabalhar na função pela qual lutaram e que conquistaram por mérito. Sorte, sucesso, parabéns ao autor do projeto, parabéns à Lerge, que dá esse primeiro passo. Para discutir, deputado Rodrigo Amorim, seu som não está saindo, seu som está fechado. Deputado Rodrigo Amorim, acho que ele também não está ouvindo. Deputado Rodrigo Amorim, ele está online? Deputado Rodrigo Amorim, não está saindo o som do deputado Rodrigo Amorim. Ele queria discutir, mas eu tenho certeza que ele queria estar aqui dando aí todo o apoio, ele é autor do projeto, fazendo aí justiça e juiz a esses servidores que ocupam as galerias, mas o som dele não está funcionando. Está com problema, ele está em curso, mas com certeza ele gostaria de discutir e saudar vocês. Sintam-se saudados pelo deputado autor do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. retornando às PECs de quem são as minhas emendas, as emendas do projeto do deputado Rodrigo Amorim. De quem são? As emendas são do coronel Salema, não está presente. Por falta de coro, eu vou retirar de ofício a PEC. Uma já foi retirada pelo autor, a outra PEC, a 7022, do deputado Luiz Paulo e Marta Rocha, de um conjunto de deputados, e a 71, de 2020, do deputado André Ciliano. E aí a gente retorna pós-período eleitoral para que o coro seja mais qualificado. É lamentável, são PECs importantíssimas, mas não tem coro suficiente para a votação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. do deputado Luiz Paulo. Obrigado. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem Indilibras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, acabamos de verificar a necessidade imperiosa de fortalecer o serviço público. E o instrumento de fortalecimento do serviço público é o concurso público. E chamar os concursados é uma necessidade imperiosa do Estado, muito mais do que um dever. É uma necessidade imperiosa. Eu dizia, senhora Presidente, na semana passada, que duas vertentes fundamentam o meu mandato. A primeira é a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Essa é a questão absolutamente relevante. A segunda vertente, senhora Presidente, é a luta para estabelecermos, de fato, em nosso Estado, aquilo que a Constituição Federal acentua e cita por 16 vezes, que é o Estado do bem-estar social. E não me canso de repetir, senhora Presidente, do que seja esse Estado de bem-estar social. É um Estado que procure administrar a economia mediante um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social, dando norte em relação à atração de empresas, aos investimentos, ao aumento do emprego e o aumento da renda. Essa é a função, subfunção primeira. Nesse Estado de bem-estar social, senhora Presidente, tem algumas áreas que são fundamentais para que o pacto na sociedade possa funcionar verdadeiramente e não estar diluído e tão esgarçado como está hoje. É você colocar os recursos públicos, oriundos dos impostos, na educação, na saúde, na segurança pública, na previdência e na assistência social. Se esses cinco segmentos funcionarem, o Estado de bem-estar social começa a ganhar corpo. E não tem como esses cinco segmentos funcionarem sem funcionalismo público, qualificado, concursado e justamente remunerado. Por isso, senhora Presidente, que são esses parâmetros que ditam o meu comportamento em plenário, desde que aqui cheguei para o meu primeiro mandato, senhora Presidente. E verifico que nos últimos tempos esse processo foi totalmente esgarçado. Veja, senhora Presidente, o escândalo da CEPERG. O que é o escândalo da CEPERG? Em síntese, é ter transformado uma instituição que deveria ser o nosso mini IBGE, que deveria ser a responsável pela seleção através dos concursos públicos das mais diversas categorias, que deveria ser a responsável para a qualificação do servidor. E o que ocorreu, senhora Presidente? Bastou este governo que é estar, ter dinheiro em caixa, que o governador, por decreto, transformou a CEPERG numa central de terceirizações. E lá admitiu, sem concurso público, sem critério de seleção, numa forma mais anárquica, descontrolada possível, 28 mil funcionários. 28 mil funcionários. Quando devia, a rigor, convocar todos os concursados e abrir novos concursos públicos, principalmente para essas áreas que acabei de citar, que são as áreas que compõem o Estado do bem-estar social. E daí está incluso a área da segurança pública e, evidentemente, a área da polícia civil. Senhora Presidente, veja o que eu estou dizendo. O maior escândalo que eu já vi nesse Estado foi admitir 28 mil pessoas sem nenhum controle. Por mais que o governo queira consertar, vai ser impossível. Dito isso, senhora Presidente, isto não ocorreu só na CEPERG. Ocorreu também nas delegações que o governo fez para a UERG. Então, passou a ser uma prática, quanto mais. Além disso, senhora Presidente, na Secretaria de Saúde do Estado, ainda funcionam um mar de organizações sociais, que também é a negação do concurso público, visto que, depois de longo e tenebroso inverno, de mais de duas décadas, essa Casa aprovou um plano de cargos e salários para a saúde, que foi implantado e não totalmente regulamentado a duras penas, mas falta o fundamental, abrir o concurso público. até porque uma emenda nossa acatada em um projeto de lei determina que o governo, a partir de 2024, não contrate mais nenhuma organização social, principalmente para a área da saúde. E por que 2024, senhora Presidente? Por que fizemos questão de dar um prazo para que os concursos públicos fossem abertos? E, até agora, nenhum concurso foi aberto. Então, quando os governos negam a importância do funcionalismo público concursado, qualificado e justamente remunerado, nega os próprios princípios da administração pública, nega toda a parte institucional e infraconstitucional que deve ser obedecida em todo o processo seletivo, em todo o processo de licitação. E o caminho desses desmandos, dessas irregularidades, sempre vão terminar com as denúncias do Ministério Público e as decisões de julgamento do Tribunal de Justiça. Por isso, senhora Presidente, afirmo aqui a vossa excelência, o mal das administrações públicas do Estado do Rio de Janeiro está na raiz de governantes que foram seduzidos por políticas neoliberais, achando que o mercado é capaz de regular tudo. quando isso é um blefe e a situação atual do país e do nosso Estado demonstra isso, com milhares e milhares de pessoas ao abandono, ao relento, e vossa excelência conhece esse assunto, com fome e miséria, se alastrando cada vez mais, com a população de rua cada vez mais crescente e parte desses governantes ou se quedam inerte ou, pior, adotam políticas públicas que só servem para agravar o drama que vive a grande maioria do povo brasileiro pela falta de emprego, pela falta de renda. Muito obrigado, senhora presidente. Nada mais, não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma ótima tarde.